Eu desenhei o Cane.exe e ele apareceu! E agora tudo que eu desenhar, ele terá que me entregar! Se eu desenhar para ele e me dar uma dinamite, ele vai me entregar! Mas se eu desenhar para ele e trazer a Pomni.exe, ele vai trazer! Mica, eu já terminei o meu desenho! Você terminou o seu? Ah, eu terminei! E você? Ótimo! Logicamente! Ah, é? Olha só, tá preparado, eu terminei! Aham, desenho bonitão! Ninguém vai o seu! Uou! O seu desenho também tá meio feio, hein? Na verdade, os nossos desenhos estão iguais, cara. Nada! Com toda certeza... Quê? Ah, ele veio mesmo! Ponto! Quem ouve me focar? É, foi o Mica. Mica? Mica? Eu não sei quem é aí, eu não tô aqui. Ih, Mica, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Foi eu, o Speed! Foi eu, o Speed! Cadê ele? Mica? É, eu acho que ele foi embora, cara. É? Por quê? Ah! Por que vocês fizeram isso? Ai, olha só, Kenny! Nós te desenhamos para você aparecer aqui! E agora, tudo que nós desenhamos, você vai ter que nos entregar! Ah! É sério isso? Vocês me tiraram do incrível circuito! Ah, 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 ah! Ah, já que eu vou ficar de conversar com você, entregar em qualquer coisa? Sim! Uhum! Deixa eu ver primeiro esses desenhos aí, tá? Porque eu não vou aceitar que vocês fejam fazer o desenho de frente de mim, deixa eu ver. Aham, 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 aham! Que que achou? Hein? Isso aqui é bonitinho, hein? Os dedos estão bem cercados, parecem presas e tudo mais. Gostei, hein? Quem foi que fez? O Mica! Ah, beleza, legal! Eita, que eu achei bonito! Agora, deixa eu ver isso aqui. Ah! O que foi? Parece um carro! Não, não parece um carro, é... É, agora que você falou, parece que é um carro em cima de uma estrada. Não parece um carro com uma cartona, tá bom? Não parece! É, parece mais aquelas balinhas de deitadura, sabe? Ah, parece mesmo! Ficou bonito, não ficou? Não. Ah, é? Então eu vou desenhar um X nesse desenho e bora ver o que vai acontecer com você, né? Ué, o que que acontece se desenhar um X em mim? Ih, ok, eu acho que eu não queria estar na sua pele agora, hein, cara? Olha ali, basicamente acontece isso aqui, ó. O quê? Ah! Agora avisei. Eu não quero você apagar o X pra ele voltar. Não, não precisa. Basicamente nós vamos aqui nesse seu desenho e desenhamos o ciclo azul. Já que o seu desenho é meio avermelhado. Não, o ciclo azul. E... Voa lá! Ah! Eu falei... Como é que você fez isso? Como é que isso deu certo? Ah, olha só! É a mágica dos desenhos! E agora, Mica, nós temos que desenhar várias coisas. Já sei que eu vou desenhar uma armadura, então pode desenhar você armadura, porque ele vai nos entregar! Armadura de quê? Armadura de quê? Ah, qualquer armadura que você quiser, meu amigo! Ah, eu vou desenhar então de diamante, né, cara? Eu sou um diamante, tá? Ah, eu vou desenhar uma armadura diferente hoje, uma armadura que ninguém nunca fez na história desse canal antes! Sério? Aham, e o Kenny vai ter que nos entregar, né, Kenny? É o jeito, né? Pelo visto eu sou levado para outros confins do universo. Isso aí! Olha só que bacana, não é legal? Não. Ué? Ô, Speed, mas ninguém nunca fez ela? Existe mesmo? Ah, mas claro que existe! É que eu tive uma ideia muito boa de armadura. Essa armadura nem eu mesmo conhecia há pouco tempo atrás. Agora que eu já conheço, eu faço ela direto. Vem cá, vai lá. Eu achei ela por aí. Agora, eu tô quase terminando. Eu quero ver se o Kenny vai me entregar ou não, hein? Ah, quero ver como é que vai ficar o desenho de vocês, hein? Porque até agora o Mika não fez nada. Ué? É, não apareceu nada. O Speed já tá fazendo a segunda parte do desenho. Deixa eu ver. Isso aí! Já tô fazendo as calçolas! A minha eu tô terminando já, cara. Tem telefone aqui? Ah, telefone? Por que telefone? Isso não é um capacete não, né? Claro que é um capacete, cara! Terminei! Pera aí, qual é a graça? Qual é a graça? Não tem graça nenhuma. Coisa ridica. É... Tem armadura de água? Ah, pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah! O que você... É, pior que tá parecendo uma armadura de água. Parece água com as bolinhas. Isso aí! É um filho! Ah, não, tudo bem, tudo bem. É, tem armadura roxa? Olha só! Que amante! Aham! Olha a minha aqui, ó. Olha a minha. Aham, a minha de... A minha roxa. Deixa eu ver se tem um negócio parecido. Ah, tem isso daqui, ó. E eu recebi uma armadura de água mesmo. E eu... E eu recebi uma armadura roxa! Muito bem brilho. É um ovo e por trás do roxo. Isso aí! Agora, Mica, vamos desenhar algumas armas para nós podermos se defender. Eu já sei o que eu vou desenhar. Vou desenhar uma banana de dinamite. Banana de dinamite? Aham! O que é isso? O que é? Dinamite, ué. Dinamite, ué. Você nunca viu uma banana de dinamite? Eu não sei o que eu vou desenhar. Vou desenhar. Aham! A espada é o mais fácil. O que ele quer? O sempre mais fácil. Eu, hein. Porque sou eu que estou pegando. Quem quer que eu peguei daqui, não tenho mais nota. Ah, é? Você quer que eu desenhe um X em você logo? Todas as ordens, meu garoto. Não precisa mais fazer um X, não. Foi o que eu imaginei. É o que? Peraí, eu não sei de direito. Eu acho que eu vou ter que desenhar um X em você para eu... Não, esses filhos vão do mal. Estou com saudade. Ah! Ah, o... Ah, o... Por acaso o Ciclo do mal é seu, é? Então eu quero que você troque o nome dele para Ciclo Legal. É? Não. Não, é? Não. Então eu acho que eu vou ter que desenhar para você trocar o nome. O que você acha? Você vai desenhar... Como é que você vai desenhar? Eu trocando o nome do Ciclo... É do mal para o Ciclo... Ah, basicamente eu só vou desenhar um X em você. E você vai ter que trocar. Ah, mas aí eu não vou dar vivo para trocar. Ah, é mesmo. Olha só, você é esperto, hein? Eu quero uma espada roxa. Uma espada roxa? É, pode ser... Uou! Ah, mas... Isso aí. Não, não é roxa não. Mas olha aqui, ó. Essa é a sua espada. Uh! Legal! É bonitinha, né? Parece a do Speed, só que... Não é o mesmo material, eu acho. Ok. Olha só. Embora eu terminei! Aham, aham. E aí? E aí? Aham, parece muito. Isso aí existe? Existe sim. Existe sim. Aqui, ó. Uh! Isso aqui é legal. Eu faço paramarismo com essas coisas aí. Uh, amigo, qual é a casa que você mais gosta da vila? Hum... Essa aqui? É o Figueiredo? Ah! Bacana! Por que você faz isso? Por que você faz isso? Você encara! Legal! Tá bom, agora é o seguinte. Eu vou desenhar mais uma coisinha, que é uma espada. Porque eu já esqueci de desenhar uma espada, né? Eu vi que o Bica desenhou. Então eu vou desenhar para mim que desenhou. Ele desenhou, na verdade, uma faquinha. Mas como não tinha faquinha roxa, eu mudei. Ah, pera aí. É sério isso? Você entregou que ele não desenhou? É que não tinha muito diferente, sabe? Eu peguei pelo mais perto. E como não tinha faca, eu tive que ser espada. Ah, o Bica é esperto. O Bica é esperto. Ele tem certeza que desenhou isso. Por causa que não tinha faca para dar errado, né, Bica? É... É... Eu pensei em tudo mesmo. Ah, ah, ah... Ok, isso me dá uma... Eu já tinha pensado. Eu já tinha pensado nisso já. Ótimo, ótimo. É, esse é o verdadeiro Bica. Eu conheço ele, filho. Tá pensando o quê? O quem? Ah, tá. O que é ele que não pensa? Eu penso. Isso aí. Olha só. Inclusive, eu acho que eu terminei minha espadinha. Minha espadinha tá legal. Olha só que bacana, galera. Quero ver, quero ver, quero ver. Deixa eu só pegar... Dá só mais uma enfeitadinha nela. Aqui. Vem cá. Reduz aqui. Puxa aqui. Aham, aham, aham. Aham, aham. Alô! Uou, sua espada é legal, hein? É, é uma espada rocha. Muito na hora. Ela parece com... Essa daqui. Uou, essa aqui é legal, hein? Olha aqui a faquinha, Bica. Uou! Ah, tá. Meu Deus, que faquinha é essa? Eu, hein? É, parei. Prontinho. Olha só. Ih, o Speed foi do outro lado. Tô voltando. Quer TNT? Voltei. Ah, beleza. As bombinhas do Speed. Ok. Ô, Mica. Isso aí. Só me faz um favorzinho aí. Deixa eu comparar a sua espada com a do Speed. Me troca a sua espada aí. Aham. O quê? O que que foi? Agora sim tá a espada certa. Nada que uma boa mordida. Agora ele entregou. Ah, eu acho que deve dar a metade do dano. Isso sim. Só tem uma coisa horrível. É, definitivamente. Mas agora, Mica, que tal nós desenharmos a pome.exe no que ele colocar, hein? Ele tá desenhando sua espada. O quê? Peraí, o que que você tá fazendo na minha espada? Ixi. Eu acho que eu vou ter que usar... Por que que você colocou uma verde na minha espada? É porque ela mudou agora. É uma espada de meleca. É sério isso? Espada de meleca? Ah, é. Olha só o que eu vou desenhar aqui, ó. Pra ele, aqui, ó. Pra você dar pro Mica, hein? É estranho, porque na verdade, essa espada daí... Espada de madeira! Essa espada daí que o Mica fez foi essa daqui, ó. Cheguei pra você. Já que é o lado do Espírito. Ó, legal, hein? Foi uma espada de esmeralda. Boa, Mica. Ah, não era pra ser isso. Era pra ser de meleca. Ah, e essa daqui era pra ser de madeira? É. Ah, porque pra mim parece outra. Deixa eu mandar pro Espírito. Ah, não! Para de dar as coisas boas pra ele, tênis! Então faz de desenhar as coisas boas pra ele. Faça o seu desenho, ué. Aqui, ó. De madeira. Olha só o que eu tô desenhando pra você, Mica. Eu tô fazendo as coisas boas pra você aqui, ó. Não, o que você tá fazendo pra mim? Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Ah, que isso? Por que você faz isso, hein? Eu te dei duas espadas boas. Ah, eu acho que ele quis que você pegue a síndrome. Ai, é um cocô, Mica. Pegou um cocô na mão. Tá com o cheiro do Speed. Peraí, você ganhou meu cocô? É mesmo? Olha só, deixa eu cair... Não chocou na água. Não, é porque o Speed tem um cheiro daqui mesmo. Ah, olha só. Você que tem cheiro de cocô, hein? Olha só. Agora vamos focar, Mica. Vamos desenhar a pobre ponto web. Tá bom. Isso. Ah, que maravilha. Aham. Eu também não entendo. O Mica, às vezes, ele dá dessa, né? Ele é meio doidinho, sabe? Eu tô brincando, cara. Você que não entende brincadeiras. Ah. Pior que é mesmo, hein? Pior que é mesmo, hein? O Kenny tem um grande ponto. É... É... Por que você tá passando aqui na minha frente, hein, Ken? Eu sou assustado. Ah... É... Ele passou na sua frente também, ô... Você tem problema, hein, Ken? É... É... A gente é o seu problema? Peraí, na verdade... Na verdade, o seu problema pode ser o Mica. Hã? O Mica nada. É claro! Nasceu. Calma, gente, calma. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir uma musiquinha relaxante? Aham, bora. Tá bom. Essa daqui é uma música composta por mim mesmo, que me relaxa sempre quando eu tô nessas discussões. Oh... 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 Essa aí eu gosto! Eu gosto de rock! Ah, é sim! Eu amo que eu gosto! Você já ouviu aquela? Você já ouviu aquela? Fiz uma promessa pra mim mesmo. Fiz uma promessa pra mim mesmo? Ah, eu sei. Mais ou menos como é. É assim. Eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Cantar rock no resto da vida. Meu Deus do céu, é, Mika, era essa aí que você queria que ele cantasse? Ah, ah, meu Deus do céu, olha a piada que ele colocou. É sério, Mika. Ai, Mika, é... Por que que ele faz isso, hein, Kane? Meu? O amigo é nosso. Ô, Mika, é nosso, ok? É, basicamente é isso, mas... O Rasmica, olha só, eu desenhei a minha pome. A minha... A minha também tá parecendo um pouco a pome, o digsau, mas... Eu terminei! Eu também, mas o meu parece muito mais. Meu Deus do céu. Tá igualzinho o digsau. Eu não aguento esse desenho, não vou nem criticar. Aí, ó, deu um grau aí, pronto. Agora sim, agora sim. Melhorei pra ele, meu Deus do céu. O desenho dele tá péssimo. É, tá literalmente parecendo um digsau mesmo. Ficou bom, hein? É, tá vendo? Não, 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 não. O que? Ai, uai, ficou com duas pome. Acabei com ela. Ah, ela tá lentinha, coitada. Ih, olha só, Mika. Fácil? Isso aqui foi fácil. É sério isso? Aham. Foi você, né, Mika? Foi sem querer. O que você faz isso, hein? O Mika tentou acabar com a sua raça, Kenny. Olha, gente, então olha aqui, ó. Acaba um jacks. Ai, dois jacks. Bate neles, bate neles, bate neles. Acaba com eles. É. É fácil. Tá, fácil. Tá. Ai, 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 não é problema, meu. Nem, nem, meu. Ok, se não é problema de vocês, então não vai ter problema se eu fizer isso. Ah, 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 nossa, o Mika acabou com todas as pomem, focinho. Nesse jeito você vai acabar destruindo a vida toda, Mika. Eles nem são tão focos assim, tá bom? Essa banana de dinamite é mais forte que a dinamite normal. Para com isso, Mika. Eu queria jogar pra árvore, foi mal, foi mal, me perdoa. Já que é assim, então toma o exército de circo do mal. Ai, é sério isso, é só explodir com a... Tira-me, peraí, peraí. Por que que eles sobreviveram, hein? Por que que tá tão difícil, gente, amor? Ai, eu não faço a mínima ideia. Que? Vamos sair daqui, cara. A gente não vai conseguir acabar com eles. Ok, ok, ok. Pode deixar, pode deixar. Eu vou acabar com... Joga pra longe. Isso aí! Joga pra longe. Joga pra longe. Isso aí! Ai, você vai aparecer umas palmas nas minhas costas. Ai! Eu já sei! Corre, 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 corre! Corre, Mika! Sai pra fora! Isso aí! Eu tô seguindo, eu tô seguindo. Vem, vem, vem. Ai, eu caí de novo! E agora? Meu Deus, Splint! Eu vou ajudar vocês! Ai! Eu vou te ajudar! É o meu fim!